Música Parece pequena, mas é só tristeza Talvez numa cidade, muitos temores nascem Do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício Perdeu o som, agora é da vida que perdeu Há tempos de conclusão Não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estou nos ovos do mar Já temos mais isso O som nos vem O som nos vem O som nos vem O som nos vem O que é o esperto Disseste que se tua mãe me desce fosse igual A invenção do que sente Por que te acordaria, não só a minha casa Quanto a tua criança terá Há tempos dentro dos santos Nem ao certo acredita da maldade E há tempos são os jovens que a doagem E há tempos o encanto está ausente Há tempos em um sorriso Só há tempos dentro dos santos Há tempos no abrigo e proteção Meu amor que se tira é liberdade O paixão é fortaleza Ter vontade é ter moragem Tá em casa tem dor Mas a água é muito limpar E há tempos no abrigo e proteção E aí